Ontem eu postei um vídeo sobre a Glock Blue Jam E nesse vídeo eu escondi o código Terá um código escondido na tela A brincadeira era quem achasse o primeiro código e mandasse pra mim lá no Instagram Ganharia uma K47 aquecimento de aço O código tava muito escondido Mas tipo, muito mesmo Achou o código? Não achou? Ali ó, na placa azul E por incrível que pareça, sim Algumas pessoas conseguiram achar o código Gideão, fique tranquilo Se inscrever na K, vou mandar pra você, mano Enfim, rapaziada, nesse vídeo terá mais um código escondido E dessa vez, a primeira pessoa que achar o código e mandar pra mim lá no Instagram Na direct, tem que me seguir lá também, fechou? Vai ganhar uma Desert Eagle Hipnótico com float 0.009 Avaliado em mais ou menos R$276 É isso, boa sorte O ano tá acabando e você tem poucos dias pra pegar no meu sorteio de M9 Lore Que eu tô fazendo exclusivamente para usuários do Cupom Dog no csgo.net Pra quem não conhece, o csgo.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins Com o meu Cupom Dog, além de poder participar do sorteio Você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito Ou seja, depositando R$100, por exemplo Seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você ganha R$135, vale muito a pena CSGO.net, Cupom Dog Formulário pro sorteio da M9 Lore na descrição MÚSICA 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 Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Chogo 337. É o seguinte, guys, hoje eu vou em busca de um sonho, pra muitos um sonho impossível, tá ligado? Não impossível de comprar, porque aí depende de você ter grana ou não, mas quase impossível de dropar, tá ligado? De dropar ou craftar por meio de contrato de troca. Basicamente hoje eu vou atrás de uma K47 aquecimento de aço Blue Gen de paterne 661, que pra quem não manja é a melhor possível, tá ligado? É a melhor Blue Gen que pode existir no mundo, tá ligado? Pra quem não manja, uma K47 aquecimento de aço possui mais de mil patterns, patterns, sei lá. Enfim, uma skin aquecimento de aço possui mais de mil ilustrações diferentes. Entre elas, a 661, que no mundo, hoje, existem cerca de 92 em todos os estados. Tem Factory New, tem Minimal Air, tem Feed Test, Dual Warn, tem, mano, Battle Scare, tem StatTrek. Só não tem nenhuma Factory New e StatTrek, isso não. Aqui no Brasil, até onde eu sei, existem duas. Essa é a Minimal Air, com Chrome, do Giford EW, tá ligado? Que é um dos maiores, se não o maior, colecionador brasileiro de skins. Fenomenal. Uma K dessa, só pra vocês terem ideia, está avaliada em 200 mil reais, mais ou menos, tipo uns 35 mil dólares. É muito caro. Como eu disse, essa daqui dele é Minimal Air, não é duplicada. E o outro brasileiro, que eu sei que também possui uma, é o Lucrão, né? O Lucrão, Lucrão é um colecionador BR aí também bem conhecido, ele tem uma Well Warn. Eu espero que hoje eu seja o terceiro, né? O terceiro brasileiro ia ter uma dessa, um alimentário. É um sonho, tá ligado? Dizem que o Gui é muito meu fã e vai dar dele pra mim de Natal, não sei se é verdade. Óbvio que não, o cara nem gosta tantas animais. Enfim. Vamos lá, hoje eu tenho 14 chances de conseguir uma dessa, por dois meios diferentes. Primeiro, comprei aqui 12 caixas de armas do CSGO, pra quem não sabe, a primeira caixa do CS. Poucos itens, incluindo aqui uma K87 de aquecimento de aço. Que pode vir Blue Jam. Existem várias Blue Jams, várias. A 661 é a mais cara, porém qualquer Blue Jam que venha, tá de bom tamanho. Então iremos abrir 12 caixas, vamos torcer aí pra dar bom. E faremos dois contratos de troca. Então eu tenho aqui esses itens, são 19. Por quê? A M4-1S e a USP Água Escura, junto com a Glock Dragon Tattoo. São os itens de raridade roxa, né? Da coleção de armas do CSGO. E as colocando no contrato, eu tenho aqui 50% de chance de ganhar essa AK e 50% de chance de ganhar essa Deagle, tá ligado? A ideia, mano, é ganhar AK e torcer pra vir Blue Jam. Eu vou começar pelas caixas. Só um detalhe, cada caixa dessa custa cerca de 140 reais. Misericórdia! Então, vamos lá pra primeira caixinha. Doze chances, tá ligado? Torcer pra conseguir uma casita. Ficaria muito feliz, mano, de verdade. De boa. Muito provavelmente iremos ganhar umas 10 AUG dessa daí, tá ligado? Não vale nada. Mas é isso. Opa! Poderia ser... Ah! Suave, tranquilo, não tem problema. Beleza, nossa. Factory U009 ainda. Beleza. Beleza! Poderia ser AK, mas não tem problema. Menos mal, ó. Passou na tela. E ver a AUG. Suave. Nada, papai. Mais uma. Ah, não. AK azul, papai. AK azul. Venha AK azul. Beleza, vem o item rojinho. Ah, tá bem tranquilo também. Beleza. Fio de testa de conflante de minimal wear. Mais um. Tem que ter esperança, irmão. Tem que ter esperança. Passou pela roleta. Tirei a SG. De boa, suave. Não tem problema. Oh, não. Quatro chances nas caixas. Depois aí temos dois contratos de troca. Por que dois contratos? Porque esses itens aqui, tá ligado? A M4-1S, a USP, a Glock. Não são baratos. Custam de 25 a 30 dólares. Talvez um pouco mais. Ninguém gosta dos itens, mas é aquilo. Geral vai atrás pra fazer esses contratos. Então, assim. Se eu quiser gravar um vídeo fazendo 10 contratos, por exemplo. Vou gastar uma graninha aí, velho. Uma graninha, tá ligado? E eu não tô afim. Beleza. Uma SSG. Duas chances. Só queria ir a K, mano. Na moral. De boa. Oh, na moral, Valve. Sem zoeira. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó. Dia 25, mano. Enfim, eu tô gravando esse vídeo dia 25 de dezembro. Por favor, mano. Dá esse presentinho de Natal pra mim, velho. Dá esse presentinho de Natal pra mim, mano. É uma 661, tá ligado? Eu quero muito. Meu sonho. My dream. Ah, suave. De boa. Não tem problema. A gente consegue agora nos contratos. E, mano, por que eu abri as caixas antes de tudo? Por quê? Porque eu não tô com 20 itens. Eu não comprei 20, né? Eu comprei 19. Porque eu saí aqui nas caixas e ganhei o item roxo. Eu ganhei, tá ligado? Então agora a gente tem 20. O miserável é um cheio. Vamos pros contratos. Vamos pros contratos. Ah, meu pai amado. Contratos de trocar é um bagulho louco, mano. É um bagulho louco, tá ligado? É um bagulho, mano. Que, tipo, eu não tô preparado pro emocional. Mas a gente tenta. Então vamos jogar. Tô até colocando itens com adesivos de Catovita 2015. Porque eu sou doido, mano. Eu sou muito doido, velho. Ou uma aquecimento de aço. Ou uma desertiva hipnótica. Vamos lá. Eu vou fechar o olho porque eu não quero nem ver o que veio. Eu sou merda. Caralho, eu sou merda, meu irmão. E veio o Factory News 0.008. Saideira, rapaziada. Tudo ou nada. Nada ou tudo. Por favor. Vem a casinha, vem. Já põe o drop da música aí, editor. Já põe a música pra no drop aparecer a minha Blue Jam. Tá ligado? Partiu. Vai se foder, mano. Que merda é essa, mano? Ah, meu pai. Três de gol dessa, mano. Olha isso. 0.007. Onde você vai se acabar a Blue Jam, mano? Seria a melhor do mundo. Óbvio. Cara, nossa última chance será em 10%. Eu vou vir aqui na lixeira. Eu preciso de itens roxos. Não pode ser Statue Track, tá ligado? Mas eu preciso de itens roxos. Nossa última chance improvisada aqui, rapaziada. Será um contrato de troca com um item da coleção da AK-47. Então a gente tem 5% de chance de conseguir uma AK-47. Aquecimento de aço. E aí 0,000 sei lá quantos zeros de vir uma Blue Jam. No geral, nossa maior chance é que a gente consiga um item da coleção da Broken Fing, tá ligado? Mas vamos tentar e orar. É isso. É nóis, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado. 15 mil likes. Eu lanço pra vocês um vídeo fazendo 10 contratos em busca da Blue Jam. 15 mil likes. Enquanto isso é nóis. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. Passe aqui todos os dias. Porque são dois vídeos ou mais de CS por dia. Tudo relacionado a CSGO com qualidade. Você encontra aqui no canal. Cachão 1337. E é isso aí, mano. Muito obrigado. Pra quem a gente viu até o final. Eu e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Cachão 1337. Fá. 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 Legenda por Sônia Ruberti